O que a gente faz é de baixo dos panos Pra ninguém saber se eu ganho mais Ou se vou perder O que a gente faz é de baixo dos panos Pra ninguém saber se eu ganho mais Ou se vou perder É de baixo dos panos E a gente não tem medo Pode guardar segredo de tudo que se tem É de baixo dos panos E a gente fala no pulando Diz o que vou bem É de baixo dos panos Que eu me abalo Que eu me dando sempre é meu bem É de baixo dos panos Que eu me abalo Que eu me dando sempre é meu bem O que a gente faz é de baixo dos panos Pra ninguém saber se eu ganho mais Ou se vou perder O que a gente faz é de baixo dos panos Que eu ganho mais Se vou perder É de baixo dos panos É de baixo dos panos Que a gente espalhe tudo E não sempre fica curto E tudo o que é fazer É debaixo dos panos Que a gente converte um engano Sem ninguém saber É de baixo dos panos Que a gente exame o pano Sem ninguém ver É de baixo dos panos Que a gente exame o pano Sem ninguém ver O que a gente faz Por divas, filhos, panos Pra ninguém saber Se eu ganho mais 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 É debaixo do campo que a gente entra pelo canto que ninguém vê